Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14 Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para rezar Um era fariseu, o outro cobrador de impostos O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens Ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu Mas batia no peito dizendo Meu Deus, tem piedade de mim que sou o pecador Eu vos digo, este último voltou para casa justificado O outro não Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado Caríssimo irmão, caríssima irmã A quaresma nos leva a exercitar as virtudes Nós encontramos um homem que em si era bem comportado Cumpridor de todos os seus deveres As obrigações ele as levava na risca, a sério Mas tinha um acréscimo muito complicado em sua vida O orgulho O outro, pelo fato de ser um pecador público Marcado pelo pecado Fazia a experiência bonita da humildade E aí A brecha da humildade Abriu O coração daquele homem para Deus entrar A justificação que ele experimentou Não era a própria justificação Mas aquilo que a justiça de Deus que é misericórdia Oferece para qualquer pessoa que se arrepende Alguém que é capaz de dizer Meu Deus tem piedade de mim que sou um pecador Todas as vezes que uma pessoa se arvora em orgulho Em altivez Essa pessoa compromete a sua abertura para Deus Ela não cria possibilidades para nosso Senhor entrar em sua vida Humildade Combina com humus Combina com fecundidade Combina com possibilidade de produzir frutos Seja qual for o nosso estado Pecadores ou não Convertidos Não sei A história que existe em você Essa história tem a sua importância E nosso Senhor pode Nosso Senhor quer Transformar a sua vida A partir do ponto em que você se encontra É a palavra de vida eterna A partir do ponto em que você se encontra